Ter economia e ainda contribuir com a sustentabilidade com o meio ambiente é bom demais, é unir o útil ao agradável. E nós vamos saber de tudo isso com o nosso convidado de hoje, o pessoal da Cia Luz Energia Solar, aqui na Jô Sorveteria. Vem comigo! A energia solar, ela traz economia? Traz, Lelinha, traz muita economia, né? Hoje estamos aqui na Sorveteria do Jô, um dos nossos clientes, onde nós fizemos para ele dois projetos, né? Na verdade, tínhamos feito um já, né? Para 5 mil reais e agora finalizamos o outro ontem, inclusive, para mais 3 mil reais. Então, assim, traz muita economia e, nesse caso aqui, em torno de 8 mil reais. Tem um aplicativo, né? Que é onde é feito todo esse monitoramento, né? Então, lá tem todos os dados reais, né? São dados instantâneos, né? E lá também a gente consegue estar olhando quanto gerou por dia, quanto gerou por mês, quanto gerou por ano e se está dentro do que foi esperado, né? Que é isso, é uma das coisas que a gente preza muito, né? Que é esse acompanhamento aí, para poder ver se está tudo realmente ok. Como é que o senhor teve a ideia, como é que surgiu a ideia de colocar um sistema de energia solar? Olha, a gente tem ouvido muito isso aí, que vale a pena. Aí eu entrei em contato com uma companhia, outra, e a companheira da luz fez um projeto muito bom, muito bem trabalhado. Aí nós fizemos cálculos quanto que eu precisava, mas não tinha espaço para tudo. Nós colocamos no estacionamento a quantidade de placa, que nos dá uma rentabilidade para cá e para outra choveteria. Faltou um pouco. Para resolver esse problema, estarei na minha casa. Assim nós vamos ter quase o total do consumo nosso. Você vai pagar alguns anos, ao invés de você pagar para a companhia, você paga o investimento. Quando você terminar o investimento, começa a dar o retorno, e é o retorno líquido. Isso é ponto pacífico. Eu já tenho o retorno. Faz aqui oito meses que colocamos, já tenho o retorno. Não tem o retorno para mim, mas em vez de eu pagar a companhia, eu pago o serviço deles, que é as placas, e vale a pena. Para a gente aqui é uma surpresa saber que a placa não precisa estar no próprio local. Quer dizer, as suas placas não estão aqui na sorveteria. Exatamente. Eu fiz no estacionamento aqui perto, umas duas quadras. Eu uso energia para outra sorveteria, ela esconde a uma, e uso para cá. Você pode colocar em qualquer lugar que você quiser e transferir energia para outra propriedade sua. O senhor ficou satisfeito? Totalmente. Pode procurar a Companhia da Luz, tem um projeto bom, equipe boa, monitora por cima. A gente desenha o que você quer fazer, você não vai se arrepender. Que bom. Então o senhor está fazendo economia e ainda assim ajudando a natureza? Totalmente, né? Nós já temos o nosso produto natural, com a energia natural agora, né? Para falar a verdade, é um dos melhores investimentos que tem, né? Ele rende 2,5% ao mês e 30% ao ano. Hoje nada rende isso. Uma coisa totalmente segura, tendo projeções aí para cada vez aumentar mais esse rendimento, né? Porque a gente sabe que a conta de luz todo ano fica mais cara. A gente teve um outro reajuste agora de 14%, vai ter mais a bandeira vermelha, vai ter outro reajuste. Então esse 2,5% acaba se tornando 3%, 3,5% e assim, totalmente seguro, todo mundo usa, né? Então assim, para quem quer investir, não tem dor de cabeça nenhuma, é totalmente seguro. A gente coloca, né? Na verdade a gente faz todo esse projeto, a gente busca os clientes para você que quer investir e deixa você sem dor de cabeça e ainda ganhando dinheiro. Então é uma coisa excelente. Temos que investir rápido, inclusive até por conta mesmo, né? De quem investir ainda nesse ano, tem essa isenção aí até 2.045 sem nenhuma taxa, sem nada. Então assim, é uma projeção imensa aí para 2,5% virar 3,5%, 4% e assim a gente segue. Então bora investir aqui na Cia Luz Energia Solar.